Oi, oi, blog! Boa tarde, a Namingo por aqui. Hoje é dia 1 de setembro, já. Então, vocês têm um ótimo mês pela frente. Agora são 3 horas da tarde e eu vou aparecer aqui só agora para gravar um vlog de uma tarde de domingo para vocês aí na minha rotina de vestibulanda, porque hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, eu acordei lá pelas 9 e meia, mais ou menos. O que eu fiz pela manhã foi ir para a academia, fiz um cardiozinho, treinamos eu e o Tina, voltei, preparei o almoço rapidão que tinha aí e cá estou. Almocei assistindo uma seriezinha, já falei para vocês que eu estou assistindo Virgin River, muito bom, estou adorando. e de atualizações acho que é isso. Então, hoje é o que eu espero fazer neste vlog. Agora eu vou tomar um banho, né, que estou xixelenta aqui pós-treino. Tomar um banho, me preparar, vou sentar ali na escrivaninha para organizar os estudos da semana. Então, quem assistiu o último vlog e viu, acompanhou, né, que eu comentei que esse fim de semana em específico eu não ia conseguir me dedicar aos estudos, porque eu tinha compromissos. E bom, compromissos feitos não foram todos cumpridos, né, hoje era para eu estar lá na casa da minha mãe, mas troquei. Vou ir no próximo, mas então vou aproveitar um tempinho livre que eu vou ter agora já para fazer a questão da organização, que agora começa um novo mês, enfim, tem tudo, processo, que aí na hora que eu for fazer eu venho aqui falar com vocês. E aí, além dos estudos, o que eu vou fazer hoje é marmitas para a semana. A gente entrou aí num desafio, eu e o Thiago, de 15 dias inicialmente, para não ser algo muito inatingível. Então, 15 dias de dieta, regrada, zero doce, zero álcool para mim, né, eu bebo assim mais de 20 semanas, então também vou ficar uns dias sem beber. E constantes nos exercícios. Então, além da musculação, a gente vai se desafiar, a fazer 20 minutos de cardio por dia. Então, de hoje está feito, primeiro dia do mês. Vamos ver como vai ser, como vão ser, né, os próximos dias aí. Quais serão os desafios. Então, acompanhem aí, eu vou trazer atualizações dos vídeos para vocês, mas para a hora é isso. Então, agora eu vou tomar um banho aqui e na hora que eu sentar lá atrás do Divem, eu venho aqui mostrar para vocês e conversar um pouquinho. Bom, gente, já apareci de novo, agora já são quatro e meia e vou dar uma atualização para vocês do que eu fiz até agora sobre a organização. Antes de começar a fazer, de fato, a organização semanal, né, que eu faço exatamente o que eu vou fazer na segunda, terça, enfim, eu comecei fazendo uma reestruturação do cronograma. Então, eu vou deixar uma foto aí na tela para vocês verem como que eu fiz e para vocês poderem usar de inspiração. Então, eu revi quantas horas por dia eu vou conseguir estudar, quais os dias da semana que eu vou conseguir estudar, a questão de quantidade de redação, quantidade de simulados que eu vou fazer na semana, enfim. E aí, eu também adicionei aí, para deixar registrado para vocês, os métodos, tanto que eu uso para concentração, quanto métodos de estudos. Então, foi isso que eu fiz até o momento, né, eu revi todos esses pontos, que eu acho importante sempre estar revisitando, porque agora que a gente está cada vez mais perto do Enem, eu vou, pelo menos, começar a priorizar um pouco mais. Então, tentar estudar um pouquinho mais do que eu geralmente estudo, e aí, às vezes, eu perco um dia do fim de semana também, para estar estudando, para conseguir tirar o atraso, porque eu não consigo estudar muitas horas por dia, porque eu tenho que conciliar com mais do trabalho, enfim, com mais toda a rotina. Então, como eu não tenho um dia inteiro só de estudos, o que eu consigo no máximo até agora é fazer três horas e meia de estudos. E aí, eu vou diluindo elas ao longo do dia, conforme dá, mas o horário que eu sempre estou mais disponível mesmo é a noite, depois do trabalho. Eu começo a fazer a minha lista de tudo que eu quero fazer na minha semana, para então ir encaixando no cronograma semanal. Eu também gosto muito de fazer essa lista, para eu ter uma visão geral de tudo que eu tenho para fazer. E aí, eu vou encaixando conforme der. Tem dias que eu consigo cumprir todo o meu cronograma, tem dias que não. E aí, eu vou conseguindo diluir melhor e ir readaptando ao longo da semana. Então, eu vou começar aqui a fazer a lista geral de tudo que eu lembrar. E aí, assim que eu terminar, eu venho, trago um print para vocês também, para então começar a organização da semana. Uma outra coisa que eu já comentei aqui com vocês em outros vídeos, é que esse template do Notion, que eu estou usando para me organizar, que eu estou mostrando para vocês, eu estou deixando disponível para quem quiser utilizar. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, para quem quiser utilizar aí. Dá para editar, enfim. Acaba facilitando bastante. E ele é bem simples e prático. Então, acho que ajuda muito. Ah, e antes de eu fazer a organização semanal, eu quero mostrar essa parte para vocês aqui das metas que eu implementei nesse template, que é bem interessante de analisar. Porque antes da gente começar a estudar tudo de novo, nesse mês de setembro, é bom fazer uma análise de como foi o estudo até agora, né? Tanto ao longo de todo o ano, que a gente estudou, né? Ao longo dos meses, mas principalmente tendo o mês anterior como base, que no caso foi o mês de agosto. Então, eu estou pegando e fazendo uma análise dos simulados, da plataforma que eu uso para fazer questões, que eles me devolvem uma análise de desempenho mesmo. E aí eu consigo ver onde eu estou indo bem, onde eu não estou. Mas toda essa análise, principalmente, é bom fazer, mas tendo em vista o objetivo. Porque para mim, eu tenho que ter uma nota melhor no Enem, principalmente em humanas, natureza e matemática. Então, essas três áreas são as minhas prioridades. Então, embora eu estude tudo um pouquinho, né? Eu tenho que começar a priorizar essas áreas, principalmente agora. Então, que faltam só dois meses. Então, é bom sempre estar de olho aí nos dados, nos números, né? Mas, tendo em vista qual que é o objetivo. Porque se eu não tivesse, sei lá, indo tão bem em linguagens, não estou chegando nos 30 a mais lá, de pontos nos simulados. Não tem problema. O importante é que eu consiga aumentar o número de acertos das áreas que são importantes para mim. Mesmo que eu queira ser boa na prova inteira, não dá. Então, a questão do estudo estratégico, que eu comentei aqui com vocês, inclusive teve um comentário pedindo para eu falar um pouco mais sobre estudo estratégico. É basicamente isso. A gente tem que olhar para o objetivo, ver qual é o foco, e então trabalhar com base nisso. E para quem não tem áreas, não é uma média ponderada, que vai ter áreas específicas que vão pesar mais, o que é bom fazer é priorizar as provas do Enem que pontuam mais. Então, focar bastante em redação, que ela aumenta muito a nota matemática. Mesmo você não tendo um número de acertos tão alto, sua nota vai acabar sendo um pouco melhor. Então, é dar uma olhada nisso. Estudar as matérias mais fáceis, o que mais cai, é muito importante também, que acaba aumentando o número de acertos. Então, se você não tem uma média ponderada, que vão ter áreas que vão pontuar mais, o estudo estratégico vai ser você focar no que pontua mais. Então, dê uma pesquisadinha, foque nisso, que também ajuda e acaba sendo uma estratégia. Porque são dois meses, né? Em dois meses não dá para fazer tudo. Então, que a gente consiga fazer o que está dentro do possível e da melhor maneira. Então, achei importante trazer as metas de agosto. Vou colocar aí para vocês verem. Claro, teve coisas que não foram cumpridas, que está muito difícil. E agora eu vou refazer as metas de setembro. Aí eu coloco o que eu não consegui terminar de cumprir em agosto, mas algumas novas de setembro. Então, vai ser isso que eu vou fazer agora. As metas e o cronograma semanal. Aí, assim que eu terminar, eu venho trazer aqui um feedback para você. Bom, voltei aqui para mostrar para vocês, então, como que ficou essa organização final. Então, vou deixar aí na tela para vocês verem a lista da semana. Então, tem tudo que eu preciso fazer essa semana. Tem redação, um simulado, que aí eu faço ele realmente em dois dias. Primeiro, igual o primeiro dia do Enem, que aí é humanas, linguagens e redação. E no segundo dia, eu faço matemática e ciências da natureza. E aí, dentro desse cronograma, eu também separo um tempo para fazer a correção desses simulados, que é mais importante do que fazer, né? Não adianta só fazer as questões e depois não corrigir elas para entender os erros. Então, eu também separo um tempo para fazer essa correção e ela é bem demoradinha, principalmente as de exatas. que aí eu tenho que... Todo o processo de entender o erro, às vezes eu refaço a questão quando eu tenho muita dificuldade de compreender o erro, e aí eu faço os flashcards de revisão lá no Anki também para eu conseguir revisitar esses erros e, enfim, melhorar, né? Quando cai alguma questão parecida e conteúdos dessa matéria que eu tive muita dificuldade. Então, a correção, ela engloba tudo isso. O processo de eu entender, aí se eu preciso ver aulas e depois fazer o flashcard de revisão. Aí eu também coloquei aqui duas revisões na semana no Anki. O ideal é fazer todos os dias uma revisãozinha lá. Inclusive, eu falei sobre isso aqui no último vídeo que eu fiz no canal, mostrando como que eu faço a minha revisão usando o Anki. Então, quem não assistiu, eu vou deixar também aqui embaixo para poder assistir depois. E de aulas, tem muita gente que tem dúvidas aqui e sempre pergunta como que eu estudo, porque como eu sempre estou falando para vocês que eu estudo com base em questões, tem gente que acha que eu não vejo aula. E eu vejo aula, tá, gente? mas eu vejo de acordo com a necessidade. O meu estudo, ele não começa por aula, ele começa por questões, mas eu também vejo aulas quando eu preciso. Então, eu vou vendo o que eu preciso conforme eu erro a questão, eu vou ver o comentário da questão ou a resolução e eu não entendo. E aí eu falo, ok, preciso ver aulas sobre esse conteúdo. E aqui, nesse caso, eu tenho que fazer uma revisão geral de física que eu ainda não estudei, assim, muito física esse ano. Eu estava mais focada em química e biologia que também, de acordo com o TRI, são os que mais pontuam, mas eu também não posso errar as questões fáceis de física. Então, eu vou rever todo o conteúdo e aí, conforme eu for fazendo o simulado, se tiver um assunto em específico também que eu estou errando muito, aí eu vejo sobre aquela matéria. e aí eu coloquei revisão de física, história e geografia, que eu vou focar um pouquinho mais nessas áreas. E aí, eu continuo revendo tudo que eu já vi até hoje com base no ANC, que é com a revisão. Então, não dá para a gente simplesmente deixar de lado tudo que foi estudado até agora também, porque a gente acaba esquecendo. Então, a revisão é muito importante por causa disso. Eu coloquei dois dias, mas vocês vão ver aí no cronograma semanal que eu vou colocar aí na tela que eu vou tentar fazer mais. Então, aí eu separei certinho o que eu pretendo fazer na segunda, na terça, enfim. E aí, ficou desse jeito. Lembrando que eu contei que no sábado eu vou estudar só um pouquinho e no domingo eu não vou estudar nada. Eu espero que dê certo esse cronograma para eu conseguir, de fato, ter essa disposição de horários no fim de semana livre. E, por último, eu vou mostrar para vocês as metas de agosto, que a maioria foram cumpridas, ainda bem, que é eu introduzi meus estudos em linguagem humana. Quem está aqui no canal desde o início do ano, que eu estou mostrando toda essa trajetória dos estudos, acompanhou comigo que eu comecei os estudos com matemática. Então, nossa, por uns três meses, eu acho, ou um pouquinho menos, uns dois meses seguidos, eu estudei só matemática. Gente, eu não fiz outra coisa além disso. Não fiz uma redação, não fiz nada. Só matemática, porque estava tenso o negócio e eu precisava realmente dar uma atenção para matemática. E dois meses é muito tempo, só que como eu também estava voltando a estudar depois de dois anos, também estava toda aquela questão de eu me readaptar, voltar a me concentrar melhor, enfim, voltar de fato para essa rotina. Então, foi a preparação do corpo e os estudos de matemática. E aí, agora, eu comecei os estudos em linguagem humana, que foi por meio de simulados, que eu fiquei super feliz com os resultados. Eu também estou gravando aqui para vocês quando eu faço os simulados, enfim, tem tudo aí no canal. se vocês quiserem acompanhar melhor como que eu faço cada coisa, tem tudo aí. É só vocês irem lá e ver os vídeos. Então, foi isso. Introduzi os estudos de linguagens e humanas, consegui melhorar minha nota na redação, consegui entregar uma redação por mês e consegui aumentar o número de simulados. E agora, eu comecei a fazer um dia completo, porque eu estava fazendo simulados por área. E esse mês, eu consegui fazer um simulado, que foi nessa última semana. Então, antes disso, eu estava fazendo por área, que também é muito bom, principalmente se você tem muita dificuldade nas áreas em específico. Tudo bem fazer por área, é só bom ir cronometrando o tempo, porque no dia lá, a gente vai ter um tempo determinado para fazer cada área. Eu acho que agora já é importante, sim, a gente considerar os tempos que a gente leva para fazer as questões, para fazer uma redação, porque a gente também já tem que ir adaptando e tentando ser mais ágil, principalmente no que a gente sabe, para não ficar perdendo tempo e conseguir investir mais tempo no que a gente tem dificuldade. Bom, então foi essas as metas de agosto. Não consegui aumentar muito o número de acertos em química, mesmo vendo bastante aula, tem muita dificuldade. Matemática também, está ali bem na mediana e física, porque eu ainda não parei de fato para estudar. E aí, eu refiz as metas de setembro, então, colocando essas que faltaram e eu recoloquei, né, a questão dos simulados, que aí agora aumenta. Eu pretendo fazer um simulado por semana, que aí vão totalizar quatro simulados no mês e assim também para a redação. então, essa foi basicamente a organização aí que eu fiz. Tem todo um passo a passo, porque antes da gente parar para ver o que que a gente vai estudar de fato no dia, a gente tem que analisar muitas outras coisas por trás, como eu falei aqui para vocês, o tempo que a gente tem disponível, quais são nossas prioridades nos estudos, então, tudo isso é muito importante analisar antes da gente parar para organizar o que será feito em cada dia, porque isso também ajuda a gente a procrastinar menos, eu acho. E pelo menos isso é o que eu penso, tá, gente? E também, toda essa organização é muito necessária, porque aí quando você tem um tempinho ali, você tem uma hora e meia para estudar, você só senta e estuda e você não precisa perder tempo ali descobrindo o que que você tem que estudar, enfim, leva tempo. Então, eu acho muito bom você parar um diazinho, assim, não é nem um dia, né, é uma horinha, duas horinhas da semana para fazer toda essa análise e ver como que está indo, né, o desempenho nos estudos para, então, fazer essa organização que aí depois a gente só foca em seguir ela da melhor maneira possível que dá, assim, né, na semana. Gente, seis horas da tarde, então, depois da organização lá que eu gravei, conversei com vocês, nós comemos só um pãozinho de café da tarde e já estamos na rua, então vai estar um pouquinho de barulho. Estamos indo no mercado, mas antes de ir no mercado vamos pegar um cafezinho, né, amor? É uma doceria, né, que a gente quer muito isso faz um tempo, que agora abriu uma aqui perto de casa, então nós vamos passar lá, pegar um cafezinho e seguir para o mercado. Então vamos andando, vai demorar um pouquinho e na hora que a gente voltar vamos fazer as marmitas da semana, então, assim, tomara que não demore tanto. É isso, eu vou mostrando para vocês o cafezinho quando eu estiver lá no mercado e na hora das marmitas eu venho aqui mesmo falar e explicar para vocês como que eu estou pensando em fazer. Oi, gente, voltei, já são 8h20 da noite, atualizações para vocês. Fomos no mercado, na hora que a gente passou lá na... nem chegamos a passar, na verdade. Enquanto a gente estava a caminho de lá eu falei para o tio olhar para ver se estava aberto e a gente viu pelo Google que estava fechado. É a segunda semana, segundo domingo seguido que a gente tem que ir lá e não tem sorte. Então, assim, não era para a gente ir lá mesmo. E aí fomos no mercado, fizemos a compra da semana. Eu gravei bem pouquinho para vocês lá porque eu estava sem bateria. E aí agora eu vou começar a preparar tudo. Já tem arroz que eu fiz no almoço. É o que tem, na verdade. Aí agora eu vou... Tudo que tem que higienizar eu vou deixar de molho enquanto eu vou preparando, cortando, enfim. A gente comprou morango, tomatinho cereja. Eu vou deixar eles de molho aqui junto com o produtinho. e depois eu vou higienizar as saladas. Já deixo tudo pronto para a semana. Aí depois que tiver higienizado tudo, eu vou separar certinho, cortar o melão também e vou usar pela primeira vez esse saquinho hermético aqui, ó. A gente comprou hoje e aí nessa caixinha vem oito unidades de três litros. Bom, não sei. Vou testar. Eu falo para vocês como que foi na próxima semana, né? Porque eu vou esperar a semana para ver como que vai acontecer. E também compramos esse... esse potinho que vai ser onde a gente vai colocar a marmita mesmo. Enfim, tudo para dar certo, né, gente? Pela primeira vez. Eu tenho esse aqui em casa, então vamos ter vinte e cinco no total para pôr as marmitinhas. Então é isso. eu vou higienizar as frutas, deixar a salada de molho, já vou começar a cortar os legumes, preparar as proteínas, enfim, fazer tudo que tiver que fazer. E aí eu vou gravando para vocês verem tudo que eu conseguir. E aí, o que eu achar necessário, importante, eu venho aqui compartilhar com vocês. E por hora é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí sobre o arroz a gente também vai fazer E ainda tem legumes na geladeira Pra eu preparar e eu vou incrementando Ao longo da semana E sobre esse pouquinho de frango também Mas ficou assim, ó Muito bonito, sonho E ó, gente, o estado do Thiago Gente, eu estava aqui editando o vlog E percebi que ontem eu nem finalizei ele Porque eu tava Morta de cansaço Com aquelas marmitas Mas O domingo foi esse aí Que eu mostrei pra vocês Até que ele foi bem produtivo E eu consegui descansar, né Depois de fazer tanta coisa Que era importante Então obrigado por terem me acompanhado Em mais um vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir Comenta aqui embaixo Pra eu saber o que vocês estão achando Se vocês têm alguma ideia de vídeo E se você não é inscrito e tá gostando Não se esqueça de se inscrever no canal Que aí sempre que eu postar um vídeo Ou qualquer coisa aqui no canal Os conteúdos, eles vão chegar até você E quem quer me acompanhar aí Mais de pertinho Agora eu criei um Instagram Pra eu postar mais conteúdos Relacionados a tudo que eu posto aqui Relacionado a estudos Rotina Enfim, então quem quiser Acompanhar mais de perto Como que vai ser Essa trajetória Pra reta final do Enem E também O desafio de 15 dias Vou deixar o robô aí na tela Que é vai Renata Cascaval Então me acompanhem por lá também Que eu tô postando bastante coisa legal Então Um beijo pra vocês Uma ótima semana E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo